Música 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 Você é neta na rua na torre e eu quero ser renta na rua Nessa canção eu não vou te salvar, eu tenho definitiva de lutar Você é neta na rua na torre, eu quero ser renta na rua Na minha missão eu vou te falar, eu tenho que ser renta na rua Você é a tua boca, eu quero ser a Carol, a te derrubar A vida de Deus é o meu coração, a vida de Deus é o que eu te derrubar Você é a tua boca, eu quero ser a Carol, a te derrubar A vida de Deus é o que eu te derrubar